Tadacarimbado o nome do ciclone na favela Vai tomar gozada no olho E se pedir mais, eu vou gozar de novo Vai tomar gozada no olho E se pedir mais, eu vou gozar de novo E se pedir mais, eu vou gozar de novo Escorrei na boca, eu gostei da boca Escorrei na boca e ela engasgou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Escorrei na boca, eu gostei da boca Escorrei na boca e ela engasgou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Vai tomar gozada no olho Vai tomar gozada no olho E se pedir mais, eu vou gozar de novo Te pedir mais, eu vou gozar de novo Tadacarimbado o nome do ciclone na favela Tadacarimbado o nome do ciclone na favela Vai tomar gozada no olho 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 E se pedir mais, eu vou gozar de novo Se pedir mais, eu vou gozar de novo Escorrei na boca, eu gostei da boca Escorrei na boca e ela engasgou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Escorrei na boca, eu gostei da boca Escorrei na boca e ela engasgou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Com a boca cheia de leite falou porque não avisou Vai tomar gozada no olho Vai tomar gozada no olho E se pedir mais, eu vou gozar de novo Se pedir mais, eu vou gozar de novo Tadacarimbado o nome do ciclone na favela Vai tomar Vai tomar Vai tomar gozada no olho 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 Vai tomar gozada no olho